Eu vou dizer uma coisa, viu? Vira o ano, a virada do ano, esse macho dentro do banheiro, não tomando banho. Tá doido, menino. Tá no meio, falando das leitinhas. É, que energia, tá igual a do Teobras. Ah, doido. Em 15 horas eu tinha até esquecido como eu tava dentro do banheiro. Às vezes eu venho olhar se ele tá caído no chão, se não aconteceu alguma coisa. Ele tá lá, escorregou, de jeito que é desastrado. É, eu, hein? No, ir pra parte, por parte. Não, ano que vem não quero isso, não. Não, de jeito nenhum. Dois minutos de banho e acabou, porque eu entro no banheiro, gente, sem resenha. Né, Lucas? Eu entro no banheiro, gente, eu pego o sabonete, me empurro, me empurro, me empurro, me empurro, faço aqui, cruzo no carro e saio. Entendeu? Não dá nem tempo da água cair. Na primeira caída de água eu já tomei o banho todinho e já saí. Quando a água cair no chão, porque nem cai, eu nem deixo. Eu pego assim, água caindo no chão, eu amo Matrix. Sabe Matrix? A água cai no chão, eu pego assim, eu morro. Jogo na cabeça, tô limpo. Dois minutos, lavo tudo. Presta tanto. Por quê? Porque eu tenho consciência ambiental. Não vou mentir. Não, não, preto. Toda a vida... É, porque você não gosta também que eu tomo banho. Você nunca gostou de tomar banho. Essas coisas que eu pego quando eu me empurro. Mas uma coisa é verdade, viu? A pinta murchou. Outra, deteste que ele vai me ver quando eu tomando banho, que a pinta fica murcha, murcha. Entendeu? A pinta fica assim, ó. Às vezes ele paga na porta do meio e fica olhando assim, ó. Ele fica me julgando. Óbvio, né? Ela pinta, entrou na água quinta e murchou. E é o que ele, em concreto, é... Outra coisa que ele faz, que me dá uma irritância, entendeu? Ele tá lá de boa, bem deitado. Digo, vai usar o banheiro? Não vai. Eu digo, então vou usar. Vou lá, entro, faço minha defecação, tenho todos os meus projetos, minhas coisas. Fica aí o meu momento. Banheiro, tudo bem. Aí. Aí, vou lá. E sabe quando você vai no banheiro e você vai dar uma cagada? Fica aquele fedor do cacete dentro do negócio. Porque quando eu abro a porta, ele já vai entrando. Entendeu? Parece que ele fica esperando do lado de fora. Quando eu abro a porta, ele já vai entrando do banheiro. Ele fica aquele fedor. Sabe? Você não pode fazer nada. Não tem um bom ar pra passar. Porque a gente nunca tem um bom ar nessas horas. Aí vai entrando, eu vou saindo, assim. Aí. Fazer o quê? Porque vida de casado é uma vida meio, sabe? É diferente quando ele tá namorando. Muito diferente. Muito. Sabe? Que você percebe que você tem algumas vergonhinhas. Entendeu? Não, não gosto não. Só cagar pra você entrar no banheiro de cara, assim. Nem espera. Sabe? Porque na minha cabeça, ele não imagina que quando eu tô no banheiro, eu tô cagando. Que é uma coisa que eu quero. Não quero que ele saiba. Quem é, Lucas? Fazendo o quê? Ah. Aí, menino. Tô bem? Ah, tá bem. Não é disso, amor. Ah, tá bem. Sabe, meu irmão? Como a pessoa casa tem que ficar junto? Não, ficar junto, dormindo, pimbando e namorando. Não dentro do banheiro, não. Tem nada feio. Dividindo contas. Falando, isso é ótimo. Ele tá dividindo as contas. Ótimo, ótimo. Esse rapaz tá. Entendeu? Porque eu ficava preocupado. Meu Deus, se eu vou bancar tudo até o resto da vida. Começou a ganhar dinheiro, ele tá dividindo tudo. Ele já paga as coisas, já faz a feira, já organiza, já. Entendeu? É, foi ótimo. Porque você fica no pensamento, né? Eu vou bancar tudo. Eu vou bancar tudo. Mas não, ele já paga as meninas que trabalhavam em casa. Ótimo, ótimo. Me surpreendeu. Começou a ganhar dinheiro. Eu disse, ele vem, vou guardar o dinheiro. Ele vai gastar só o meu. Não, não aconteceu. Porque foi uma preocupação. Mamãe, mamãe me disse. Você tá pagando com tudo. Não, mamãe, ele tá ajudando também. Porque é ótimo, né, gente? É pra dividir as coisas. Começou a ganhar. Quando não tinha, ok. Porque teve um momento que ele não teve. Aí eu... Mas agora tá ganhando horror. É, meu filho. Os stories dele batem um milhão de visualizações. Tá dando nome. Dois, minha mente vai ser o momento dele. Tô dizendo a você. Me deu a moda de presente. Tá aí uma retrospectiva boa. Aquela moda que eu ando. Foi presente dele. Tem gente que não acredita, não. Mas foi. Não quero minha salvação se não foi. Liberdade. Porque ele sabia que era um sonho meu. Me surpreendeu. Foi ótimo. Entendeu? Porque não dá pra você também coisar. Pega aí, Lucas. Pega aí. Pai, minha retrospectiva. Tô nu, nu. Pai, nu, nu. É a intimidade. É a intimidade que a gente tem. Eu e vocês. É outra coisa que eu não suporto. É gente que não é íntima minha aqui no meu Instagram. Tipo, se você tá aqui, seja meu seguidor irmão. Irmã e irmão. Me ame do jeito que eu sou. Ou saia. Entendeu? Sei lá, porque às vezes eu quero falar. Se eu tenho um monte de gente... É eu, hein? Assim, outra respectiva. Olha, molhou bem eu todo. Quase cai. Olha, quebra o fêmur. Tá vendo? Tô nu, nu. Olha o telefone tocando. Entendeu, gente? Mas é... O telefone tocando! Telefone tá tocando, Lucas. Ah, vou me irritar, sim. Vou me irritar, vou me irritar. Sim, a retrospectiva do ano, gente. É... Principalmente sobre casamento. Casamento. Cara, é muito doido, entendeu? Quando você casa. Porque... É... A pessoa se assusta. No começo você se assusta. Você diz, meu Deus. Como é? Eu vou morar dentro de casa com... E aí? Minha mãe? Eu não vou estar aqui pra fazer minha comida? E meu pai? E é uma mudança radical, assim. Muito grande vida. No começo você é estranha, sabe? Mas aí parece que você vai... Entendeu? Vendo como é... Como é... É bom. Ao mesmo tempo, assim, é estranho. Porque, assim, parece que eu conheço... É um outro Lucas. Porque, assim, quando você namora... É um namorado. Ok? Mas quando você casa... É o seu marido. Então, parece que existe uma transformação. Eu não sei explicar direito. Tipo... Parece que tem um respeito maior. Meu marido. Quem é isso aqui? Meu marido. É o meu marido. Sabe? Então, tem todo um... Eu já olho pra ele e digo... Naquele dali. É meu esposo. Eu adoro dizer... Isso aqui é meu esposo. Sabe? Eu acho diferente. Sabe? Entonação de respeito. Isso aqui é tal. Não. Meu esposo. Mas todo mundo já fica... Né? É... Engraçado é que as senhorinhas... Entendeu? As senhorinhas sempre falam, às vezes... Não sei o que. Eu disse, sabe? Tá aqui meu esposo. Elas ficam... Entendeu? É muito... Mas eu vou dizer... Não me arrependei de ter casado. Porque eu achava que ia me arrepender. Teve um momento que eu pensei que ia. Porque eu pensei que ia vir junto a família toda morar lá em casa. Por um momento eu... Mas aí não veio. Aí ele se mantém afastado. Ele não vem. Ele vai uma vez ou outra. Entendeu? Eles não são invasivos. Eu achei ótimo. Porque, gente, você casar com a família... É um saco. A sogra também é ótima. Ela vai com a cola. Trabalha pra caceta. No máximo, vai lá em casa, toma uma cerveja. Uma coisa ou outra. Vai logo embora. Não dá opinião de nada. Porque também se der, eu não vou ouvir. É. Porque aí tem cada uma de suas regras. A coisa que aconteceu quando eu saí na casa dos meus pais... É que eu percebi que eles se uniram mais. Mamãe e papai. Em questão de estar namorando. Toda vez eu percebo eles como um chameguinho, um chamegado. Entendeu? Parece que, tipo assim, tá só os dois. Eles estão unidos. Eu achei isso bem... Bem interessante, sabe? Eu sempre vejo os dois grudadinhos. Coisas que quando eu morava lá, eu não via tanto. Tá vendo? Por isso que eu li. Parece que a gente... Por isso que a gente pode morar muito na casa dos pais. Tem que sair. Quando tiver na independência, tem que sair. Porque eles voltam a ser namorados. Eu achei isso tão... Sabia. Sem resenha. Foi um dos pontos que me tocou. Eles se uniram ainda mais. Sabe? Eles estão saindo juntos. Às vezes eu pego eles saindo escondido de moto. Sabe? Acho que vão até pra motel. Gente, mamãe é sem valigonha. Mamãe é sem valigonha no outro grau. Vocês lembram do presente do Natal que eu ia dar ao Lucas? Não chegou a tempo. Mas eu vou surpreender. E não quero ninguém me falando... Se eu queria... Vou surpreender. Ele vai ficar debutado. Eu já disse a ele. No chão. Vou dar o nome. Entendeu? Vou dar algo do que ele valha. Do que ele merece. Dez anos me aturando do meu amor. Entendeu? E eu nunca dei um presente à altura do que ele merece, não. Dessa vez eu vou dar. Com o maior orgulho. Fale o que quiser. Vou dar com o peito aberto. Ele vai ficar com a boca no chão. Vocês vão entender por que ele se presenta assim. Ele não faz a ideia. Esse homem me aturou demais, gente. Entendeu? Sofreu muito, pô. Ai, vou dar vontade de chorar. Ixi. Pera. Sofreu muito, entendeu? Foi um... Foi um... Foi um homem da porra. Mesmo quando a gente tava separado. Mesmo quando a gente tava separado. Ele me defendia. Ele falava. Não deixava ninguém na minha boca pra falar de mim. Não, meu amor. Dá acesso ao que é de acesso. Eu casei com um homem de verdade. Um orgulho. Sabe? Um orgulho. Um príncipe. Casei com um príncipe. Tem empatia pelos outros. É família. Sabe? Ai, que vontade de chorar. Se eu pudesse dizer assim. Que meu... Que se eu pudesse dizer assim. Qual foi o meu maior presente. Fico com vergonha. Qual foi... Na minha vida. Foi esse homem aí. Esse daí. Porque ele teve a paciência comigo. E um amor e um cuidado. Que eu acho que poucas pessoas teriam. Então, assim... Se eu pudesse agradecer... A Deus. Por tudo que ele me deu. Em primeiro lugar. Seria o meu... Esposo. Põe agora. E pra você aí... Homem... Elogie seu esposo. Elogie seu esposo. Sabe? Agradeça por... Quantas batalhas juntos. Diga mais que ama. É gostoso. Sabe? Você dizer que ama. Você tem orgulho da pessoa que você tá. E outra coisa. Não fale do seu esposo. Nem da sua mulher. Nos cantos, não. Entendeu? Eu não digo os problemas de casa pros outros, não. Você tem amor. Vocês vão superar tudo, sabe? Ser esposo ao namorado. Então, assim... Porque tem gente que... Desce o cacete no marido nas rodas de cachaça. Desce o cacete na mulher nas rodas de cachaça. Faça isso, não. Entendeu? Tá doido.